Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada! No vídeo de hoje, bom galera, é o seguinte Hoje vai ter mais um daqueles encontros que vocês gostam demais Dessa vez não vai ser do Rambim e do Bradó Porque ele já se conhece já de longa data, né Rambim? Né? Né filho? Ó, ele já se conhece, já são amigos Mas hoje vai ser o encontro do novo mascote do Renato, da Sky e do Bradó E por falar em Sky, ó Os caras tá aqui pilotando o Skyline do Renato O carro tá aqui do lado, eu não vou mostrar não Porque é muito spoilerzinho Vou mostrar só o para-choque que você começou a fazer A cor, todo mundo já sabe, o Coronado falou no canal dele É cinza, é o cinza do filme Hã? Nós começamos a fazer O que vocês estão fazendo? Cheio o Gavis Ó, o Gavis pilotou essa parte aqui, Gavis Tá dominando, mano Chama! É, o Coronado é esperto Eu não vejo a jogada dele aprender a envelopar Lógico, lógico, o Coronado é ligeiro O Coronado tá ensinando a galera pra galera substituir ele E ele ficar sem trabalho Você repete, você repete Eu vou levar o Bradó para conhecer a Sky A do Rê? É, a do Rê Só que eu tô com medo Que a Sky é muito pequenininha É isso aí, galera Se o Bradó que tropeçar nela, maga é ela Maga, então eu vou descer Ela é esperta, ela é muito inteligente Não, ela é inteligente É um dos cachorros mais inteligentes do mundo Se você for coitado Ela vai botar o Bradó para carregar ela Igual eu não consigo Juro, esse bagulho de cachorro mais inteligente Fica me chapando Porque os caras falam que ela é tão inteligente Que eu fico olhando para ela esperando ela fazer algo Alguma coisa Não vai nada Só um cachorro safado Mas então, galera É o seguinte Vamos descer lá com o Bradó que eu vou pegar o Bradó aqui Vamos descer lá com ele Porque a Sky está lá embaixo À espera do Bradó Ó, rapaziada O Bradó já está aqui embaixo Já Dá uma ganha para ele que ele está morrendo de sede Eduardo Vamos fazer um encontro do Bradó Agora com a Sky A Sky está com o Renan ali na sala Daqui a pouco eu vou ali Então, eu vou ter uma conversa primeiro com o Bradó O Bradó é o seguinte, parceiro O Bradó é o seguinte, parceiro Eu vou te falar uma coisa, tá? Você vai conhecer a nova mascote do meu patrão Você tem que tomar cuidado Porque ela pesa desse tamanzinho Você não pode falar qualquer barra para ela, não Ela pesa 3 quilos Você pesa 20 Então você tem que tomar muito cuidado Para você não atropelar ela Porque senão eu perco meu emprego Pega 20 quilos já? É o Bradó com 20 quilos, mano Rapaziada, sem mais enrolação Vamos pegar a Sky Eu vou buscar a Sky lá Eu vou trazer aqui E eu quero ver qual vai ser a reação do Bradó, tá? Vai, vamos ver Falou Bom, galera, ó Eu não vou deixar o Bradó ver Essa daqui é a Sky A nova mascotinha do Renato Skyline, né? Ela tem, mano, eu juro, 50 dias Bem novinha, bem pequenininha Então, vem cá, ó Eduardo, já filma, já Ó, o Bradó Olha lá Olha o Bradó Nem ligou Ó, a Sky aqui, ó Bradó, que é a Sky, rapé? Você não está ligando para ela? Olha, eu vou... Olha, você aqui perdi Ó, o Bradó Olha a cara dele, ó Ó, Bradó Essa aqui, Bradó É a Skyline O nome dela é Sky, sobrenome Line Skyline, sua amiguinha Tá? Ó, eu quero dar um beijinho? Dá um beijo no bicho Sabe o que eu vou fazer para ficar seguro? Ah Eu vou colocar a Sky aqui dentro Cuidado Coloca aí dentro da gaiola aí Só para eles dar uma bicadinha por fora, né? Só para o Bradó Para o mundo, ó Vem, aí, ó Tá lá Ó, rapaziada, o grande encontro, galera O Bradó que está se encontrando com a Sky pela primeira vez Os cachorros mais famosos do Brasil Eu coloquei Sky aqui dentro desse cercadinho aqui Por segurança Porque igual eu falei, o Bradó que é pesado Mas, ó, o Bradó que ele é bem de boa Tipo assim Ele é pesado, mas ele sabe que é um filhotinho Ele vai com cuidado, ó Aí, a Sky está fugindo dele, ó Tá Olha lá os dois, olha os dois Separados por uma grade, ó Ó, ó, ó Ó, esse cara magalhando ele Ó, aqui Ó, Sky é ligeira Ó, eles estão querendo brincar, ó Ó, o Bradó que tem posição de brincar, ó Tem posição de brincar, eles estão brincando É, quando o Bradó que os cachorros faz assim É porque vai brincar Ele quer brincar os dois, tá ligado? Olha, Sky fala assim pra ele, ó Ô, mas pode falar? Se ela fosse já adulta, já Ele ia ficar bravo Mas sabe que é filhotinha? É, filhotinha E é fêmea também Vamos pegar, pega Sky e coloca pra fora aqui Que eu vou segurar o Bradó que, vamos ver Vai, pega aí, vamos ver Olha, Sky tá magalhando o Bradó aqui Ô, bebezão Você viu? É sua amiguinha, cara É Sua nova amiguinha, meu irmão Coloca ela aí Coloca ele Não pode pôr, o Bradó que ele vai de leve, ó Pode pôr Coloca, confia, confia Confia, confia, pode pôr Aí, ó Olha lá, eles vão brincar, ó O Bradó que tá te dando uma cheirada no rabo Já foi cheirada no botão É, ó Ó, galera Eu vou segurar aqui, então Pra mais segurança Porque a Sky é filhotinha, gente Ó, Sky é aqui Que coisa mais linda, ó Mano, ela chega no braço Ela chega e dorme, ó Fica querendo dormir Ó, o Bradó Ó a cara do Bradó aqui, mano Ele não sabe Ele não tem noção do peso dele, velho Não, é que ele Tipo assim, ele acha que ele é um bebezão ainda Tá ligado? Ele não acha que vai Mas, ó Ele tá olhando pra Sky Aparentemente vocês gostaram Mas a Sky tem que crescer E a Sky é brava, você percebeu? Hã? Ela é bravinha Não, a Sky é bravinha Ela tava latindo pro Bradó aqui, velho Ela tava latindo pro cachorro que parece um pitbull Ela tem medo de quem? Não tem medo de ninguém, não, rapaz Isso aqui, ó Isso aqui é bicho bom Bicho bom Ó, vou colocar a Sky aqui de novo Na gaiola dela Na gaiola é melhor Ó, porque ali dentro, galera Fica mais seguro Mas, Du, o que você achou? Viado, eu achei massa Na verdade, assim O Bradó aqui não quer atacar Ele quer brincar É, o Bradó aqui é brincar E galera, é o seguinte O Gui comprou recentemente um cachorro Nossa, é verdade Eu não sei se ele já soltou o vídeo Eu não sei ainda qual cachorro que é E esse cachorro que o Gui comprou Eu acho que vai poder brincar com o Bradó de boa Vai, vai Porque, tipo assim O Gui falou assim que ia comprar um cachorro grande Posso falar um negócio de você? É um cachorro gostoso É um cachorro gostoso Bom, bom Ó lá, esse cai deitou Cansou Ô, Fih Você cansou? Gente, o Rei, ele saiu Foi no banco fazer os negócios Daqui a pouco ele volta Pra ver se eu pego uma opinião dele Pra ver o que que ele acha, tá ligado? Mas, ó, os dois tá conhecendo Ó lá, ó Rapaziada Você tá conversando, né? Ó Aí, Sky Ó Toma Toma o ataque Partiu o Sky Ó Sky lá Ele deu uma latida pro Bradó Que deu um soco de direita e de esquerda Ó, mano Ele é brava, velho Ela é brava Ele é jogando pra fora Ele é um bravo, ó lá Ó lá E ela Ela chegou a vomitar Tão para a mesa Ó, vamos pegar a Sky daqui Segura aqui Não, não, não Bradó Não fica com ciúme Não, para Mano, a Sky, mano É muito bonitinha, velho Olha a carinha dela É tipo assim Ela é a mulher da casa, galera Você viu o tamanho do zoinho dela? Mas, velho Pensa, galera Pensa num cachorro que apronta A Sky é pronta demais Ela estragou meu tênis Sabia, né, Pia? Sério? Aham Aquele da Balenciaga Que pega nos vídeos lá Sério? Furou Mano, então, ó O Bradó Que conheceu A sua Sua amiguinha, né? Os futuros postos, mano Falou pra mim, ó Que quer um cachorro fêmea Então, se for uma fêmea O Bradó Que vai magaiar Gente, para Tomara que você Tá feio Aquele bagulho lá dentro Fiat, você magaiar Dá o que? Dá uns cinco filiões Tá, filiões Ó, então Ó, ó Olha Ó, ó Ó, Fórmula 1 E o Bradó E o Bradó Que tadinho, ó Olha lá, galera Ele fica sentado, mano Ele tá sentado olhando Ele fica na boa Tá com vontade de brincar Olha lá, olha lá Ele quer brincar, tá ligado? Tudo que ele quer é Brincar Então, rapaziada É o seguinte Olha o coraçãozinho Tá batendo Coraçãozinho de pomba, né? Eu vou tirar a tumba do vídeo aqui Eu já volto Fica no vídeo Que eu acho que assim que o Renato chegar Vou pegar Vou chamar ele pra vir aqui embaixo Pra ele ver o Bradó Tirar a conclusão do bicho Tirar a conclusão Pra ver se o Bradó Sérgio vai passar a amiguinha Da fiota aqui, né? Né, bebê? Né, nené? Né, nené? Então, bora Bora Ó, rapaziada Passou um tempo Sky cansou Tá deitadinho ali Relaxada Sonhando O Bradó Também tava lá Na cozinha o tempo A gente tá esperando o Renato até agora Mas o Renato não chega, mano Ele não quer É, ele foi resolver as coisas Ah, ele tá com a gente preta Tipina, deixa eu ver Nossa Ele foi resolver os negócios lá De documentação do carro e tal Vai demorar um pouquinho Ó, rapaziada Mas então O Bradó que conheceu A nova mascote Eu acho que agora acostumou, né? Tá vendo? É, acostumou Tipo, a Sky, galera Ela tava Acho que na TPM Que ela tava meio brava com o Bradó Mas o Bradó Mas o Bradó Tadinho, tadinho É bonzinho, né, bebê? Isso aí é bonzinho Não faz mal a ninguém, rapaz Não faz mal a ninguém É, o cachorro mais inteligente do mundo E o cachorro mais bobão do mundo Que é o Bradó Eu vou levar o Bradó Agora pra casa Porque hoje a gente vai ter que trabalhar bastante Do aqui, hein? Hoje vai ter coisa pra fazer, mano Hoje o Renato vai gravar caçador A gente tem que deixar tudo arrumado Todas as armas Todas as coisas tudo arrumadinha Eu tava pensando também, rapaziada Em gravar um vídeo Como que eu arrumo as coisas assim Tipo, como que eu deixo arrumado Pra quando os caras for pro caçador Ele já pegar tudo no jeito Se você quiser, deixa aqui nos comentários Ele faz assim, ó Ele vai começar a ligar A gente vai falar assim Vai, vamos lá Não, vai ser eu e você junto Esse vídeo vai ser bom Você para Você para De ficar fazendo Se entrega na vida Ó, Bradó Então você gostou de conhecer a Sky? Eu gostei Eita, pegando Ai, lambeu tudo aqui É, pelo menos dá uma lampida Ó, Bradó Agora a gente vai levar você embora pra casa Porque você já passeou demais Já brincou demais Já Vamos levar o Bradó Pra minha casa agora Pra descansar Depois eu vou voltar aqui Demorou rapidão, mano Dez minuto Daí não vai começar a arrumar os bagunhos pra hoje É isso aí, rapaziada Então, se você gostou desse vídeo, galera Vai deixando seu like Ativa o sininho pra você não perder Na notificação Tamo junto É nóis Valeu Valeu Olha só Vou terminar com a Sky dormindo Tchau, Sky Sky Oi, bebê Tchau Fala, fui Fui Opa, calma, calma O vídeo terminou Mas tem outros vídeos aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar Então assiste, assiste, assiste Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.